Lá no campo da obra, um chefe pergunta para o funcionário, por que será que o João não veio hoje? Ah chefe, ele está no hospital, está todo arrebentado, mas ontem eu vi ele dançando com uma baita loira lá no baile. Mas esse foi o problema chefe, a mulher dele também viu. E durante uma palestra sobre relacionamento, o palestrante disse, Dê um passo à frente, quem aqui é mandado pela mulher? De todos os homens que estavam presentes, só um deu um passo à frente. Então o palestrante perguntou para ele, e você, por que você não deu um passo à frente? Daí ele falou, eu não, a mulher mandou eu ficar parado. Uma mulher vinha sentindo dores estranhas há alguns dias, resolveu procurar um médico. Após o exame, o doutor falou para ela, a senhora está com mal de chagas. Mal de chagas, doutor? Perguntou ela. Como é que eu peguei isso? Ah, a senhora deve ter sido chupada por um barbeiro. Mas que filho de uma ego? Você acredita que ele falou para mim que era advogado? O apresentador do circo anuncia agora a mulher mais bonita e corajosa do mundo. Vai deitar na jaula e o leão vai lamber ela todinha. E assim, o leão lambeu. E depois, o apresentador pergunta para a plateia se tem alguém aí com coragem de fazer o mesmo. O Joãozinho, que está lá no fundo, grita. Eu tenho, mas tem que tirar o leão daí. Um certo dia, o velho falou para a velha. Minha velha, você sabia que fazer sexo equivale a correr 3 quilômetros? Sabia não, velho. Mas quem é que consegue correr 3 quilômetros em 15 segundos? O caminhoneiro chegou em casa. A filha veio e falou para ele. Papai, se você me der 100 reais, eu digo com quem a mamãe dorme quando o senhor está viajando. Na hora, o pai deu dinheiro para ela. Está aqui, minha filha, os 100 reais. Com quem ela dorme? Comigo, papai. O João encontra um amigo e pergunta. Ô Zé, o que vai fazer hoje? Nada, responde o José. Ué, mas você já não fez nada ontem? Sim, mas eu ainda não terminei. Sim, mas você já não fez nada ontem?